A gente está aqui com o Alan, que é o diretor de efeitos visuais da nossa série querida. Deu certo, deu tudo certo, ficou tudo lindo, você que viu em primeira mão. Sim, eu acho que a gente atingiu o objetivo para uma produção independente desse nível, onde todo mundo se doou para fazer, eu acho que realmente vai ser impressionante, eu acho que ninguém talvez esteja esperando esse nível visual, a gente caprichou o máximo possível nos efeitos, a gente tem bastante cenas de efeitos especiais, eu acho que o visual está bem impressionante, a gente conseguiu atingir o objetivo que foi proposto. Muita gente ainda, mesmo da produção, não está esperando isso. Eu não vi tudo, eu vi o teaser, e eu posso dizer que está fantástico, vocês viram o teaser também. Então, esse aqui é o cara que fez tudo. Então, quando vocês quiserem agradecer aquele efeito fantástico, vocês entrem lá no Facebook da Seven e agradeçam lá. É, eu agradeço a toda a equipe, que claro, é um trabalho gigantesco, impossível de ser feito por um só, e eu devo todo o resultado à equipe que nunca teve medo de trabalhar e dedicou todo o seu talento nisso. O recado é o seguinte, se você não viu o nosso trabalho, é porque deu certo. Obrigada, gente. Na volta a gente vai falar com ele e ele vai dizer para vocês mais uns segredinhos. E é isso, obrigada, obrigada, Alan. Obrigada pela presença, obrigada pelo trabalho. E eu queria agradecer aos leitores, que graças a um livro lançado lá em 2007, começou essa história toda, esse meu sonho de fazer cinema também, e consegui, no ano passado, reunir uma equipe muito maravilhosa. Essa noite aqui, acima de tudo, é para essa equipe, para as pessoas que me ajudaram a produzir um sonho, e a transformar o sonho numa realidade, um sonho que vai ser projetado aqui na tela. Foi uma tarefa nada fácil, igual quando eu fui lançar meu primeiro livro, que eu mandei para várias editoras, nenhuma das editoras quis publicar, o Sete, e o Sete acabou sendo publicado só quando eu fui demitido do Prampo, e recebi lá o fundo de garantia, e fui direto numa gráfica, e introduzi lá dois exemplares, e saí correndo atrás. Com o audiovisual a mesma coisa, e só quando então eu tive algum recurso, que veio dos direitos autorais, dos livros que estavam vendendo, eu fiz um projeto de baixo orçamento, mas que, para os olhos de muita gente, dá para... Duvida que isso foi feito com pouca maneira, um filme de primeiro salão, de primeiro nível, graças a pessoas que acreditaram, como o Wagner e o Maurício, da 1.3, como o Alan, que eu precisei conversar bastante, porque ele é um treino de efeitos visuais, e colocou os efeitos visuais na tela, no fundo da noite. Graças a Marisa, a Andréia, a Camila, e vários, 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 vários amigos, e produtores que estiveram envolvidos, eu não vou lembrar um pouco agora, que perdoa, mas não é porque tem muita gente que me ajudou, literatura é uma coisa de uma pessoa sozinha, no frente do computador, cinema é uma coisa de todo mundo junto, acreditando no ideal, acreditando no propósito, e fazendo acontecer. Realmente, estou muito emocionado com essa. Ainda, estou muito emocionado com essa. Bom, vou falar rapidinho, o André falou, ah, você vai falar lá na frente, tem uma coisa que eu estava pensando, sucesso, a gente está aqui comemorando o sucesso de um trabalho, não importa o que vai acontecer daqui para frente, a gente teve sucesso, a gente se propôs a fazer, a gente fez, vai passar aqui, quem não viu ainda vai ver o que eu estou falando. Sucesso, eu estava pensando, sorte, muito trabalho e talento, sorte, beleza, estou dentro, fui chamado para esse projeto, me sinto com sorte, porque o André chegou e falou, topa, quer fazer, você vai ter autonomia de participar, colaborar, dar suas ideias, isso para mim é sorte, quem trabalha com visual sabe que é bem difícil ter isso, a gente sempre sabe que pode melhorar e nunca deixam a gente melhorar. Obrigado, trabalho, não tem o que falar, a gente se marcou para fazer, a gente fez, estou falando dos efeitos visuais, tá pessoal, toda a equipe aqui sabe quem fez, tudo o que fez, e talento, eu acho assim, meu talento é gerenciar grandes talentos, e por isso que eu peço uma salva de palmas para toda a equipe da série, são um pessoal muito talentoso, e o que eu fiz foi um talento. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto